Olá, eu sou Melissa Norandes e eu também sou cultura! 2021, estamos a 21 Big Brothers com a mesmíssima discussão que tem todo ano porque não existe um minuto de paz neste país Dois pontos, travessão, linha de baixo Big Brother, é cultura? É falta de cultura? Não é cultura? O que diabos é Big Brother? Eu estou aqui como estudante de educação, certo? Uma pessoa que tem mestrado em educação, professor intelectual para te dizer que sim, Big Brother é cultura E aí você que já não gosta dessa opinião, já desligou esse vídeo, já foi embora Vou falar só para quem concorda comigo que é assim que funciona a internet E aí fica difícil definir o conceito de cultura, né? Porque cultura é uma coisa complicada a gente definir Que diabos é cultura? Porque tudo é cultura E aí o que tudo é cultura faz com que nada seja cultura É um pouco confuso, vamos lá Por definição, cultura é tudo aquilo que o ser humano produz e pode ser uma produção material ou imaterial que dialoga e modifica a sua sociedade Ou seja, basicamente tudo que a gente faz A linguagem é cultura, as narrativas são cultura, a vestimenta é cultura Música é cultura, drag queen é cultura, dança é cultura, funk, rock, pop, desenhos animados Tudo é cultura desde que seja uma produção da humanidade Para dialogar e modificar a sociedade em que ela vive Eu estou bebendo cerveja porque eu estou gravando esse vídeo no dia da eliminação do canal com o K, tá? Eu não vou ficar falando sobre esse Big Brother não Mas é importante dizer que eu já estou me alcoolizando para comemorar por antecedência Vai começar daqui a pouco, inclusive E as pessoas dizem que Big Brother não é cultura Por quê? Porque existe uma ideia meio maluca De que cultura é apenas a cultura que é autorizada e considerada pelas classes dominantes E é o mesmo discurso de quem diz, por exemplo, que funk não é cultura, que funk não é música Porque a pessoa não gosta e como ela não gosta, ela não considera cultura Porque enfim, as pessoas são egocétricas Mas a verdade é que Big Brother é sim cultura Porque dentro do Big Brother nós temos diversas coisas, diversos elementos que também são bem culturais Para começar, as relações humanas são culturais, né gente? Dentro de uma cultura, se relaciona de uma determinada forma com as outras pessoas Embora seja um recorte muito específico, é um recorte de como está funcionando a sociedade Atenção, eu já cansei de falar isso, reality shows não são a realidade, certo? Porque ninguém fica na realidade convivendo com outras pessoas com câmeras ligadas Então o que acontece dentro do reality show não é a realidade É um recorte que passa por diversos filtros, tipo as minhas fotos no Instagram Para falar sobre a realidade E como tem várias alterações, se torna ainda mais um elemento cultural Também tem outra questão cultural, principalmente nesse Brasil que nós vivemos Que é a fofoca, gente A fofoca é um elemento cultural Falar da vida alheia é cultura Porque o que é falar da vida alheia? Vamos pensar aqui, antropologicamente, na questão da fofoca Falar da vida alheia é produzir uma narrativa, certo? Porque eu estou contando uma história Sobre a vida de outra pessoa Que faz parte da minha sociedade E portanto modificando a visão de uma terceira pessoa sobre esta sociedade É incrível, gente, fofoca é cultura demais Fofoca tanta cultura que existem formas de fazer fofoca Se eu ouvir e falar Menina, nem te conto Isso é cultura, você já sabe o que vem aí é uma fofoca É uma informação da vida de alguém Pode ser da pessoa que está falando, pode ser de terceiros Então, meus amores, você pode não fazer duvido Mas fofoca também é cultura E o Big Brother também é cultura Porque ele coloca pessoas diferentes Com opiniões e visões muito diferentes Para conviver E eu já falei que as redes de convivência são culturais Mas o que se debate ali Também é um recorte, uma fotografia Uma escolha bem pensada da direção Do que a sociedade tem discutido e debatido Não obstante a última edição do Big Brother Talvez também por causa da pandemia Tenha feito tanto sucesso Porque muito foi debatido sobre questões de feminismo Inclusive, é tão impacto social, é tão cultural Que a palavra sororidade foi muito pesquisada pelas pessoas Quando eu acho que a Malu Gavassi falou em outros episódios Então, é inegável o impacto deste programa cultural Na vida das pessoas Então, tudo bem você não gostar de Big Brother Não estou dizendo que você precisa gostar Mas não dá para dizer que não é cultura Eu, por exemplo, não gosto de várias coisas que também são cultura Como igreja evangélica Sertanejo universitário Machismo estrutural São questões que também são culturais E o que eu não gosto muito Mas eu queria voltar um pouquinho no argumento De porque as pessoas consideram ou não Big Brother cultura É um recorte classista É um hábito das pessoas de reproduzir constantemente a ideia de que cultura É algo que vem de cima E isso é muito, muito, muito perigoso Porque a cultura também é um instrumento de dominação Quando a gente diz que determinada coisa é cultura e a outra não é Nós estamos traçando aí um limite que alguém determinou Toda vez que a gente pontua se algo é cultura ou não A gente tem que pensar que recorte é esse que a gente está fazendo E quem é que se beneficia ou não com esse recorte Porque a ideia da cultura Ela vai para dois extremos muito interessantes Tanto que a classe dominante fala sobre cultura Tipo, ai, a cultura é a música clássica A cultura é, sei lá, o roda vive a cultura O jornal é cultura O Big Brother é uma cultura O funk é uma cultura Mas também vai para um outro extremo É que as batedoras de coco do Noroeste do Zimbábue são cultura Que é essa coisa da cultura popular Que é a cultura das pessoas pobres, miseráveis Que moram nos confins do mundo Isso é cultura para essa classe dominante também Então essa classe dominante divide a cultura entre a cultura muito popular Que é essa coisa dessas pessoas mundanas Que é quase como se eu estivesse falando de pessoas juradas da pedra E a minha cultura erudita da música clássica do rock'n'roll do jazz Que é a classe das literaturas Que é a cultura E assim, tanto Machado de Assis quanto Crepúsculo são cultura Não tem como negar Cultura não pode ser utilizado como argumento para dizer que é uma coisa que não é boa Tá? As coisas podem ser ruins e continuar sendo cultura Tá? O filme pode ser ruim e ele continua sendo cultura O programa pode ser desagradável e continua sendo cultura Você pode ter um instrumento culturalmente opressor Como, sei lá, a misoginia E ela tem várias raízes culturais Cultura não é uma entidade da bondade Cultura é algo que o ser humano faz E como algo que o ser humano faz Ela pode ou não ser boa, positiva, interessante e agradável Se você quiser dizer que a cultura que deixa as pessoas alienadas Você também pode falar, porque é uma questão muito interessante As pessoas alienadas também tem cultura Não existe uma pessoa sem cultura Uma pessoa sem cultura é uma pessoa que não existe na sociedade Porque ela fala, ela se comunica, ela interage, ela produz cultura Tá bom? Parem com essa mania escrota, louca, sem sentido De dizer que cultura é tudo aquilo que você e seus pais Que provavelmente fazem parte de uma classe social Lá pra cima determinaram pra nós, pobres mortais Que infelizmente gostamos de ver uma fofoquinha Um nananana, um piruzinho fugindo da sunga Uma pegação, é isso que a gente gosta Eu tô em plena pandemia no governo Bolsonaro E você quer virar pra mim E me dizer que eu não posso gostar de um programa que você tá me fazendo Ter sentimentos porque isso não é cultura Ah, você tem muita vergonha nessa tua cara Era só isso que eu queria dizer Eu vou sair por ali E nós nos vemos num próximo vídeo desse canal Que também é cultura Obrigada, deixa eu pegar a minha cerveja Porque eu não vou a lugar que vim sem ela Por exemplo, é cultura e eu não gosto Futebol, não gosto, não curto, não é da minha cara Machismo é estrutural, também é cultural Tá apoiado em várias coisas Idealização de amor romântico, não curto muito Comédia romântica também, hummm Também não é uma coisa que eu acho muito bacana, não Livro de autoajuda, cultura também Livro de autoajuda também é cultura Porque tem uma pessoa lá que foi escrever um negócio É literatura, olha que loucura Pois é, não gosto, não é de mim não Esse tipo de coisa, não é Monogamia compulsória, cultural também não Tô muito afim de participar não Fica aí da vontade de cada um que eu não quero Sexo antes do casamento e depois, cultural Eu prefiro antes, inclusive eu prefiro nem ter um casamento